A hora do almoço agora A hora do almoço aqui, nosso amigo ali, João João tá almoçando aí, né, João? Tá almoçando aí já, né? Tô gravando um vídeo aqui A hora do almoço aqui agora Nosso amigo Brunão ali também tá na área Tudo moto É não, João? Tudo moto Almoçando aí É isso aí Se Deus quiser, logo, logo, tô de volta Logo, logo, tô de volta Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau